O clube do servidor passou quase 10 anos fechado e após indicação parlamentar da deputada Tayla Pérez, a qual solicitou a revitalização do local, o clube passou por reforma e voltou a funcionar. Mas o local ainda precisa de muitos ajustes. Foi feita a limpeza em algumas partes do terreno do clube. Nesse primeiro momento, apenas a piscina e o malocão funcionam. Como o governador e a primeira-dama tem uma das prioridades, a qualidade de vida para o servidor, a gente queria ofertar, através do projeto de Bem com a Vida, a hidroginástica gratuitamente, porque tem muitos servidores com depressão, com problema de coluna, até diabetes, hipertensão, e que tem indicação para hidroginástica. E até privado, aqui em Boa Vista, a dificuldade está grande, porque não tem vaga. Tayla Pérez, deputada autora da indicação, se dissatisfeita com a solicitação atendida, vai acompanhar de perto a continuidade dos trabalhos. Sabemos hoje que o servidor não tem, no final de semana, um local para o seu descanso, para lazer, e quem trabalha muito precisa de um local de lazer. Então, assim, o primeiro passo era tirar os venezuelanos que estavam ali naquele local. Hoje já voltou a funcionar com as piscinas, mas sabemos que ainda precisa, é uma pequena reforma. Quem desejar participar das atividades, o clube do servidor fica localizado na Rua Safira, no bairro Jockey Club, Zona Oeste de Boa Vista.